Música Olá, o Jornal Panorama está no ar e hoje traz para você os destaques do trabalho legislativo durante a semana. A gente começa com as informações dos trabalhos em plenário com a repórter Titina Cardoso. É com você, Titina. Durante essa semana em plenário não houve votação de matérias, mas algumas proposições foram discutidas pelos deputados. Um dos projetos que teve repercussão durante essa semana foi um do deputado Sérgio Majeski, que determinava que a mesa diretora desse publicidade à execução de emendas parlamentares. A mesa diretora negou o projeto, o despacho foi acompanhado pela Comissão de Justiça e também pelo plenário, que decidiu pelo arquivamento da matéria. O deputado Sérgio Majeski protestou. Era um projeto muito simples, apenas para que constasse no site da transparência da Assembleia o andamento das emendas parlamentares. Só isso. Como elas estavam sendo executadas ou não executadas, pagas ou não, porque qualquer pessoa na sociedade pode acompanhar como se processa, como existe já no Congresso Nacional. Então, assim, não existe nada de inconstitucional, tanto que eu questionei ali ao deputado que dizia, defendia a inconstitucionalidade. Onde é que estava o artigo da Constituição ou do Regimento Interno, que proíbe um deputado de apresentar um projeto de resolução desse teor. Então, a Assembleia perdeu mais uma oportunidade de mostrar que está afinada com esse tempo em que a população tanto exige de nós, políticos, principalmente, a transparência. Além da discussão de matérias, em plenário também teve destaque a participação da população. Na segunda-feira, teve tribuna popular e um dos participantes foi Doca Loureiro, presidente da Associação Canela Verde de Cultura. Ele falou sobre política cultural no Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo é um Estado que tem valores históricos, culturais, assim, que superam até muitos outros Estados. É uma riqueza cultural muito grande para o nosso país. E a gente precisa romper essas barreiras, precisa dar essa visibilidade para a arte capixaba. Por isso, essa importância de estar aqui hoje também. Na terça, Dia Mundial do Meio Ambiente, os deputados abriram espaço na sessão para a participação de servidora do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Ela aproveitou a oportunidade para apresentar aos deputados as reivindicações da categoria. A gente veio aqui divulgar à sociedade, divulgar essa Casa de Leis, o sucateamento progressivo que o IEMA vem sofrendo. E pediu aos deputados intervir junto ao governo do Estado para que haja o concurso público para o IEMA. Nós estamos há 10 anos sem concurso público. Nós viemos sofrendo uma interferência da SEAMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, nas ações do IEMA. E o IEMA, como uma autarquia, ela tem que ter a independência técnica, jurídica, para atuar nas pautas ambientais. E assim, preservar o meio ambiente, efetuar controle ambiental efetivo e garantir isso à população do Estado. E esses foram os principais destaques da semana em plenário. Voltamos com você, Nicole. E um processo eletrônico já implantado na Assembleia, nas áreas legislativa e administrativa, o ALIS Digital, foi tema de palestra em evento promovido pelo governo do Estado. O projeto ALIS Digital foi destaque durante a quarta semana estadual de tecnologia da informação e comunicação realizada em Vitória. Em sua apresentação, o coordenador executivo destacou os ganhos que a iniciativa vai trazer para o legislativo. A gente estima, contando tanto os custos tangíveis e intangíveis, que por legislatura a gente economize um milhão e meio de reais que poderão ser aplicados de outras formas, saúde, educação, e que a Assembleia vai contribuir para o Estado e para que a gente possa aplicar melhor os recursos públicos. Desde 5 de junho, os processos legislativos e administrativos da Casa passaram a tramitar por meio eletrônico. Dia 5 de junho foi um marco porque é o dia que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e nesse dia a Assembleia deu adeus para o papel e se tornou 100% digital. O coordenador informou que deputados e servidores passaram por capacitação e estão aptos a utilizarem a ferramenta. Hoje todos eles apresentam as proposições, dão entrada nas proposições de forma eletrônica, utilizando a certificação digital de forma que não existe a necessidade de utilizar o papel. A Assembleia inova porque é a primeira Assembleia no país a utilizar uma ferramenta que tenha essa abrangência. A gente vai fazer contato para dar treinamento para os outros poderes, para que eles possam também apresentar os projetos que serão encaminhados para a Assembleia de forma eletrônica. Vamos agora dar um giro pelas comissões e a gente começa falando das CPIs que estão em andamento na Casa. A CPI da Máfia dos Guinchos tratou de licitação em andamento para a contratação de pátios. O processo está em andamento. Na avaliação do presidente da comissão, deputado Enivaldo dos Anjos, a licitação é prejudicial ao interesse público e, por isso, a CPI vai tomar as providências jurídicas cabíveis. A CPI da Sonegação de Tributos recebeu o presidente do Sindicato da Indústria de Café na pauta a denúncia de que empresas estariam utilizando manobra para burlar o pagamento de imposto ao Estado, que tem alíquota de 12%. O recurso seria enviar o café in natura para beneficiamento em Minas Gerais e na Bahia, onde a alíquota é de 7%. E a Comissão de Agricultura recebeu o secretário da pasta de Santa Tereza. Ele falou do recurso financeiro captado junto à Agência Nacional de Águas para a execução de um projeto voltado para a preservação de recursos hídricos. A cobrança pelo uso da água, objeto em discussão no Comitê das Bacias, também esteve em pauta. Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo participaram da Comissão de Políticas sobre Drogas. Eles falaram sobre o PROERDE, Programa Educacional de Resistência às Drogas, com ênfase na importância de preparar as crianças para a tomada de decisões. O policiamento comunitário também foi tema da reunião. A Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos discutiu religião, educação, terras e agricultura praticadas pelos povos tradicionais de matriz africana no Espírito Santo. O Colegiado de Saúde recebeu a Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com Doenças Raras, que atua no Espírito Santo com pesquisa e diagnóstico. A Organização Mundial de Saúde classifica como raras as doenças que atingem até 65 pessoas em um grupo de 100 mil habitantes. A Comissão de Educação discutiu o transporte escolar, colocando em relevância a qualidade dos veículos e das estradas. O convidado do colegiado foi o presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e volta com mais informações. O Jornal Panorama está de volta com as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. Para marcar a data, houve distribuição de mudas e palestras promovidas pela Escola do Legislativo ICIP Rio Doce, uma comissão formada pelas Assembleias de Minas e Espírito Santo, que trabalham em defesa do Rio Doce. 100 estudantes participaram de palestra com o índio Jocelino Tupiniquim. Ele falou sobre preservação dos rios e cobrou dos parlamentares mais fiscalização e leis rígidas para os infratores. Estudantes simularam uma sessão da ONU, Organização das Nações Unidas, para debater em assuntos de interesse mundial. A reunião preparatória aconteceu na Assembleia. A tradicional simulação de uma sessão da ONU por estudantes aconteceu na Assembleia por solicitação do deputado doutor Hércules. O objetivo é preparar os alunos para os debates que vão acontecer em escolas de Vila Velha e Vitória. O coordenador do evento explicou as principais pautas da discussão. Nós vamos ter um comitê sobre o Programa das Nações Unidas, falando sobre a questão da internacionalização da Amazônia. Nós vamos ter uma Assembleia Geral, falando dos refugiados e a questão dos direitos humanos. Vamos também ter um comitê histórico, falando sobre a importância e o papel da primeira Conferência da Mulher. Vamos ter também um comitê em inglês, trabalhando sobre a questão dos fake news, a importância e o impacto dos fake news no mundo atual. Um dos debates mais esperados, a internacionalização da Amazônia, será defendida por alunos do Ensino Médio de Vila Velha. Eles fazem parte de um comitê simbólico da Arábia Saudita e, por isso, vão bancar a defesa da internacionalização. Alguns países do mundo, por exemplo, Estados Unidos, outros países da Europa, no mapa de escola deles, não colocam a Amazônia no Brasil. Porque não consideram, consideram que isso é um território mundial. Então, o meu país, a minha posição, ou seja, a Arábia Saudita, também quer a internacionalização da Amazônia. Então, eu posso impor que eu quero pré-estudos. Esse outro aluno faz parte do comitê que vai iniciar o debate sobre o movimento de desglobalização. O principal marco que eu vejo do movimento de desglobalização é principalmente na saída do Reino Unido da União Europeia. Eu acho que é um dos mais marcantes. Juntamente com também a eleição do atual presidente Donald Trump dos Estados Unidos. É um dos marcos maiores para o movimento de desglobalização, que eu acho. Por isso que foi escolhido esse tema para o debate da Organização Mundial do Comércio. A semana também foi de celebração à mais antiga das Forças Armadas. A Assembleia realizou sessão solene em homenagem ao Dia da Marinha, comemorado em 11 de junho. Militares e civis que colaboram com o trabalho da Marinha no Espírito Santo foram homenageados. O Jornal Panorama fica por aqui. No site da Casa e nas redes sociais você tem mais notícias sobre o trabalho legislativo. Obrigada pela companhia e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal Cidadão.